Boa tarde, boa noite, bom dia, já que está gravado, né? Oi, pessoal, boa noite, Thalita. Esta aqui vai ser a nossa primeira aula dedicada a esta obra. Vou pegar a obra aqui com cada maço. Mó, Buzic, né? Hoje nós vamos fazer uma aula que é um pouco introdução, tá? Não é bem uma introdução, porque eu queria que fosse mais introdução. A primeira aula, o curso mesmo, né? Mas um pouco vai ser introdução também. E eu queria hoje dedicar um pouco o tempo da gente aqui, mas também falar de algumas características próprias que esta obra tem aqui, né? E são características próprias de uma obra que a gente denomina como uma obra mais tradicional dentro do estudo da literatura. Tradicional, alguns até ousariam chamar de clássica. Não a clássica, do mesmo ponto de vista dos gregos, né? Do período clássico, mas clássica, porque ela diz algo que permanece durante o tempo, né? Então, o que acontece na história do tempo humano? Isso é muito legal, pessoal. Isso, a literatura tem esse caráter meio desbravador, meio Indiana Jones. Meio que nem esse livro aqui também, né? Meio viagem, viagem a terras, né? A viagem índia do Gonçalo Tavares, como a gente estava falando, né? É uma viagem, né? Eu acho muito legal ler romances de viagem, mas quando a gente está pensando em clássico, isso que permanece, e o nosso tempo tendo de se haver com o que permanece, e brigando com isso também, porque a gente traz também o novo como uma espécie de conflito dialético com o antigo, né? A gente também acaba olhando, puxa, mas por que as coisas são como elas são? Por que certos efeitos me tocam? Por que eu choro nesse momento? Por que eu estou rindo nesse momento? O questionamento disso, né? Ele é um questionamento que vem o tempo todo. Tempos em tempos ele vem, ele chega, as pessoas sentam em volta da mesa para discutir alguma coisa, para fazer algum assunto, né? Alguns vão contestar o assunto, vão brigar com o assunto, isso está em todos os tempos, né? E mesmo depois desse conflito dialético, esse conflito de opostos, nasce alguma coisa, e essa coisa costuma ser um pouco a permanência do melhor dos conflitos, do melhor que deu no debate, do melhor que deu no conflito, isso vai ser o que vai permanecer. Às vezes permanece como um problema, né? Às vezes é algo que a gente ainda não conseguiu resolver. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo no sentido das ideias, né, pessoal? O problema é que ainda não teve resolução. Ou na forma, como você vê, por exemplo, as formas literárias e as suas transformações no tempo, né? Então elas vão ficando mais palatáveis, a gente vai tornando elas lentamente mais do nosso jeito, com a nossa cara, com as nossas feições. E isso não significa em nada que as obras, elas se percam, né? Pelo contrário, elas são construídas justamente nessa tentativa da gente em dar forma para algo muito singular, muito sutil, que é justamente essa passagem do tempo e como as pessoas sentem a passagem do tempo na vida delas. É muito curioso, né? O cara que é jovem, ele acha que é um herói. O cara que já começa a envelhecer, ele começa a cansar, ele começa a ficar com o seu tônus muscular menos forte, mas as suas ideias estão vibrando. Normalmente, os velhinhos têm ideias interessantes que a gente não tinha para pensar. Puxa, mas faz sentido isso, né? E a literatura é um pouco isso, ela é uma espécie de acabouço de coisas que estão sendo feitas agora, nesse exato momento, tem alguém escrevendo alguma coisa e também nessa tentativa está passando por todo esse universo aí. E um pouco, pessoal, esse é também o espírito do romantismo. Esse também é o espírito que estava lá na Idade Média. Esse também é o espírito que estava lá na Odisseia. Tem alguém tentando construir todo um universo dentro de um livrinho aqui. Todo um universo. Um universo único e que você e eu a gente reconhece como parte de um universo. Ainda que a gente, às vezes, não entenda bem. Tudo bem. Pode não entender bem o que acontece em uma obra. Mas está lá. E um pouco o que eu vou fazer hoje na nossa conversa é trazer para vocês o que está lá. Um pouco do que está lá. resumidamente, essa obra aqui é uma obra que trata de um momento na história americana dos Estados Unidos e os americanos. E os americanos descobriram um baita negócio muito lucrativo que era a venda de óleo de baleia como combustível para gerar energia, para iluminar as casas das pessoas. e os Estados Unidos por ser um país que tem... Não sei se vocês viram na geografia do país. É a costa leste, a costa oeste. Eles têm os dois maiores oceanos do mundo para eles caçarem. E aí, o que eles começaram a fazer era isso. Nós vamos trazer essas baleias, essas histórias de baleias. Vai ser o mercado mais rentável do mundo. Vai ser o nosso. e, de fato, foi o que aconteceu. Depois eu quero falar mais disso na aula... Na próxima aula, que é a aula... Eu queria falar mais da história da literatura americana e como isso aí acaba, de fato, interferindo muito para a história americana ser do jeito que ela foi. E também para essa obra que surgia, essa obra como Objique surgiu, que é uma obra que traz algo muito do comum e do cotidiano. mas nesse comum, nesse cotidiano, tem algo que é surpreendente, que nunca ninguém viu, que nunca ninguém se deu conta, como é surpreendente esse cotidiano. E por que que isso é... Por que que o cotidiano, uma coisa comum e banal que é importante, na época, é importante para iluminar a casa das pessoas, acaba sendo interessantíssimo nessa obra aqui? Por causa de uma palavrinha que a gente, às vezes, esquece. Ela está presente em tudo, pessoal. Em tudo, em tudo, em tudo. A beleza. Beleza. O que é a beleza? Para que ela serve? Por que que a gente identifica uma coisa como bela em detrimento de outra que não é bela? Por que a gente identifica uma coisa como boa em detrimento de outra que é ruim? Isso aí, você vai para a prestação, valores, né? Cuidado. Podem não ser apenas valores. Podem ser jeitos, também, que nós nos comunicarmos com coisas que nós não conhecemos. Beleza? É um pouco isso. Quando a gente está escrevendo uma coisa, não necessariamente ela precisa ser bela. A gente pode escrever coisas tétricas, terríveis. sofrimentos do jovem Werther é uma coisa tétrica, uma coisa terrível. Você vê Ferrez falando sobre a favela é uma coisa terrível. Nós podemos escrever sobre coisas que não são belas, também. Mas, será que elas também não têm um propósito? Será que também as coisas que não são belas são apenas pura entretenimento para eu ficar gostando de ver aquele sangue, aquela destruição? Ou será que tem um propósito? Essa também será uma das discussões que eu trarei aqui nesta nossa live, enfim, apresentação for everybody, para todo mundo. Poderíamos poder conhecer um pouco da obra também a partir da sua beleza, da sua sensibilidade. Do que adianta nós lermos aqui páginas e mais páginas sobre essa história aqui de um, basicamente, que é um barco cheio de gente e um capitão maluco que é atrás de uma baleia que comeu a perna dele se nós não encontrarmos, se nós não degustarmos a obra, se nós sentirmos prazer em estar lendo a obra. Quando eu digo isso, eu quero dizer que eu estou de qualquer tipo de prazer que a gente possa ler ou estudar ou pensar. lógico que algumas vezes você vai ler alguma coisa e, puxa, isso aqui não está me dando muito prazer. Geralmente a gente para de ler o livro, fecha o livro e não lê mais. Mas também é possível que apesar da dificuldade de leitura, da tensão, a gente continue lendo. Quer dizer que a gente está jogando uma expectativa de que esse meandro de muitas e muitas páginas vá ter alguma coisa, vá nos comunicar de algum jeito. E é um pouco isso que é o espírito clássico. O espírito clássico quer deixar muitas marcas das suas continuidades. Ele foi conseguindo cirzir para que nesse cirzimento você tivesse um molus, uma ideia inteira, um universo inteiro e que a sua percepção como leitor também estivesse ali dentro, também se projetasse ali dentro. Isso é prazeroso. Bom, dito isso, eu queria trazer para vocês aqui um capítulo do livro, não é o primeiro capítulo, não é o começo do livro, na verdade é da metade para o final do livro para trazer um pouco essa ideia de beleza para vocês aqui. Eu já falei toda a história do livro para vocês. É um capitão louco que entra no navio e convence a população do navio a ir atrás de uma baleia que comeu a perna do cara. Essa é a parte simples e menos importante do livro, na minha sincera opinião. Mas, na minha opinião, e nós vamos ter um momento para falar disso aqui, é o que que se está vendo dentro desse barco? O que que se está assistindo dentro desse barco? Quem é que está assistindo esse barco? E aí nós temos que entrar um pouco na história do próprio autor, do próprio Hernan Melvin, que era um homem que, no início da vida dele, foi marinheiro também. Ele foi, trabalhou com pesca de baleias, caça, pesca não, porque pesca é para peixe, baleia não é peixe. Isso é uma discussão do livro também, se baleia é peixe ou não é, porque na época eles não tinham certeza. Ele já tinha uma ideia de que fosse um mamífero, mas tinham discussões aqui no livro sobre isso. Isso. E o próprio Hernan Melvin, ele esteve em um navio desses, e o capitão ficou louco mesmo. que ele quis sair da casinha. Aliás, loucura vai ser um dos tópicos que nós vamos tratar, na nossa emenda aqui, vai ter um momento para falar sobre a loucura. Eu acho que eu vou apresentar a emenda também, isso é uma coisa legal. Mas depois de falar do Hernan Melvin, eu vou apresentar a emenda. E ele ficou sabendo, na época, teve um outro naviozinho, mais ou menos nessa época que ele estava também no mar, teve um outro navio que, de fato, foi caçar uma baleia. E a baleia era muito grande, a baleia destruiu o barco de verdade e a tripulação afundou. E aí eles ficaram no mar perdidos, ficaram com fome e com sede, começaram a enlouquecer porque não tinha água, não tinha comida. E o Hernan Melvin foi entrevistar um dos homens que sobreviveu a esse barco porque ele já estava querendo construir uma história sobre o que é viver na... o que é ser marinheiro nessa atividade de extração de óleo de baleia. E isso, pessoal, talvez seja uma das experiências mais interessantes porque, mesmo ele tendo passado por aquela experiência, ele ainda tinha que tentar transformar em literatura, colocar, investir um certo tempo ali. Não é porque a gente tem uma experiência com uma coisa que aquela experiência ela se basta para você fazer um romance. Não. Fazer um romance é um processo muito lento, muito gradual e você precisa ter... Você precisa saber encaixar os elementos ali para que eles se tornem estéticos e funcionais dentro de uma obra que você quer coerência na comunicação. Então, uma das coisas que talvez seja uma das mais interessantes nesse livro é um livro que tem uma parte de uma densidade psicológica profunda na questão do Capitão Ereb. É um livro que tem uma ideia de mistério muito profundo porque esse animal que eles estão caçando a baleia é um animal misterioso porque ele mora no fundo do mar mas é um mamífero como a gente e é um animal que não gosta muito de aparecer ele pode ficar muito tempo no fundo do mar principalmente a caixa lótica é uma espécie de baleia e preferencialmente não gosta de ficar na parte mais profunda do mar profundo então ela não gosta de ficar na superfície como a jubate por exemplo gosta de ficar na superfície ou a baleia azul a caixa lótica gosta de ficar lá no fundo e também de uma certa forma para nos trazer um pouco uma quebra com essas tensões que a obra tem sobre a personalidade do Capel Reves sobre sobre a esse animal misterioso que é a baleia ele nos traz elementos de profunda beleza e esses momentos de beleza eles não são apenas momentos que você sente um alívio em estar no texto você sente que tem alguma coisa que está transcendendo a própria natureza das coisas porque a gente está falando aqui o tempo todo de natureza são pessoas lutando contra a natureza tentando dominar a natureza a natureza dá uma resposta muito grande para elas e não me domine você vai ter você vai ter que ser você vai ter que usar um elemento acima da natureza para você poder conquistar a natureza e esse elemento nós vamos falar também dele que é o plano que o Arab tem no final das contas mas antes de eu começar a falar beleza eu queria trazer para vocês aqui as falas que eu programei para discutir a obra então na primeira aula que será a aula do dia ai meu Deus esqueci dia 13 né 13 isso segunda-feira 13 não é sexta-feira eu queria falar sobre Mobzik em literatura americana então uma leitura do capítulo 1 e do capítulo 10 na segunda aula eu queria falar sobre o Mobzik que o messianismo né 15 thanks a lot gracias o messianismo capítulo 7 e capítulo 19 né depois na terceira aula eu queria falar sobre a loucura e a personalidade né um pouquinho a questão do das discussões que tem aqui sobre personalidade na obra é o capítulo 36 e o capítulo e agora eu escrevi errado aqui 5,6,2 5,6,2 5,6,2 1,3,2 capítulo 36 e capítulo 1,3,2 e finalmente não menos importante eu queria falar na quarta aula sobre a ideia de natureza na qual está implicado este livro aqui e aí seriam vários capítulos inclusive na Três da Baleia né seriam vários capítulos alguns curtos outros cumpridos né 32, 55, 56, 57 ou 55 mas a gente vai ter que resumir porque senão é muita coisa para ler né enfim a gente vai ter que resumir então não é esse o problema eu queria trazer um trecho para vocês agora falando do nosso encontro de hoje sobre a baleia sobre a beleza da obra né aqui né é um momento e eles já eles estão no Pacífico né esse viagem esse livro é uma viagem né uma viagem pelo mundo tem alguém que está falando aqui vamos ver aqui um chat não é um viagem é um é uma viagem pelo mundo então eles estão no Oceano Pacífico ele chega no Oceano Pacífico eles estão de cara com uma com um momento de calmaria no mar né o momento de calmaria no mar é um momento que que as pessoas gostam de sentir em alto mar né todo mundo gosta do momento de calmaria coisas estão calmas estão tranquilas não está tendo tempestade pessoas não estão sofrendo né tem que mudar as coisas ali para o barco não cair para convirar né e aí eles vão encontrar e quem está narrando esse livro é o Ismael é o primeiro nome do é pessoa que se diz ser Ismael o narrador é esse personagem o Ismael né depois nós queria falar um pouquinho do porquê do nome dele também tem uma relação muito forte com com a religião né mas na praula de hoje na aula de messianismo que eu sei de falar mas nesse momento que a gente está aqui que o mar está em calmaria que o mar parou que o mar ele sossegou-se né tem esse trecho aqui do capítulo 87 chamado A Grande Armada eu gostaria de ler esse trecho para vocês né para discutir um pouco essa ideia de beleza da aula ora incluindo os espaçosos vazios ocasionais entre os rodopiantes círculos externos inclusive os espaços entre as várias baleias de cada um daqueles círculos a área total dessa confluência compreendendo toda a multidão devia conter pelo menos duas ou três milhas quadradas qualquer modo embora de fato tal verificação em tal situação pudesse ser enganosa de nosso pequeno bote avistávamos sopros que pareciam ir até a borda do horizonte só como são os esguichos né menciono essa circunstância pois como se as fêmeas e os filhotes tivessem sido trancados de propósito nesse redio mais interno e como se toda a extensão do rebanho até aqui os houvesse impedido de saber o motivo exato de sua parada ou talvez ainda por serem tão jovens tão pouco sofisticadas em tudo inocentes e inexperientes fosse qual fosse o motivo essas baleias menores vez por outra vindo de borda da borda do lago até nosso bote refreado desmontravam demonstravam confiança e destemor extraordinário ou ao menos um pânico imóvel deslumbrado dia deslumbrado diante do qual era impossível não se maravilhar como cães domésticos vinham nos cheirar subindo até as amuradas tocando-as até quase parecer que uma certa mágica os havia domesticado Kwi Kwek depois nós vamos ver quem é o Kwi Kwek Kwi Kwek né afagou as suas frontes Starbuck também veremos quem é o Starbuck coçou-lhes o dorso com a sua lança mas temendo as consequências por hora absteve-se de lançá-los muito abaixo desse maravilhoso mundo da superfície um outro universo ainda mais estranho se descortinava diante de nós quando olhávamos pelo costado pois suspensas naqueles subterrâneos aquáticos flutuavam formas de baleias que amamentavam seus filhotes e outras que pelo tamanho imenso da cintura pareciam que em breve se tornariam mães o lago conforme sugeri até uma profundidade considerável era extraordinária transparente e como os bebês humanos quando mamam olham calma e fixamente para longe do peito como se levassem duas vidas diferentes ao mesmo tempo e com quanto sorvam alimento mortal ainda assim se deleitam espiritualmente com alguma reminiscência extraterrena extraterrena assim também os bebês dessas baleias pareciam olhar na nossa direção mas não para nós como se passássemos de pedaços de sargaço aos seus olhos recém-nascidos flutuando ao lado deles as mães também pareciam calmamente nos observar um desses bebês que por alguns estranhos sinais mal parecia ter um dia de vida media cerca de 14 pés de comprimento e um 6 de diâmetro era um pouco travesso embora o seu corpo não parecesse ainda ter se recuperado da maçante posição que ocupara recentemente na bolsa materna onde da cauda até a cabeça pronto para o salto final a futura baleia jaz encurvada como um arco tártaro as delicadas nadadeiras laterais e os lobos de sua cauda ainda conservavam fresca a aparência franzida enrugada das orelhas de um bebê recém-chegado de regiões distâncias ufa né tem bastante coisa deixa eu tomar uma lagunha aqui pessoal onde está a beleza nisso né muitos vão dizer a beleza está na imagem que foi lançada aqui da amamentação das baleias aos seus filhotes né de uma forma muito curiosa e muito bonita o nosso autor aqui fez uma relação das baleias filhotes das suas mamães com os nossos filhotinhos né os bebês humanos e as mamães humanas né não não somente aí está beleza isso eu gostaria de falar porque pra gente poder chegar é e entender que essa essa associação de imagens ela é bela né nós precisamos tentar entender um pouco o que é o belo também no sentido mais profundo né então quando quando a cultura grega começa a se desenvolver lá no é aquilo que a gente chama hoje de elas né que a Grécia atual ela começa a se desenvolver pensando uma coisa muito interessante chamada paideia não sei se vocês já ouviram falar mas a paideia era uma ideia de formação do homem né do homem quer dizer o ser humano né todo o ser humano todos em volta com a mesma ideia constitutiva de caráter né porque você tem uma palavrinha no grego chamada etos se você escreve com a letra é teta ela significa caráter se você escreve com a letra é é teta ela significa é costume né então caráter e costume estão profundamente atrelados na cultura grega e isso acaba sendo tão interessante pessoal tão interessante que aqui não tem como não falar um pouquinho da obra paideia do autor Werner né mais importante dentro da história da filosofia né é que dedicou a tentar entender isso né ele vai ele fará uma menção uma passagem da da ilíada em que Aquiles é ele mata o pátroco né por ter matado o seu melhor amigo né é e ele pega o corpo de pátroco e e leva ele em praça pública e ela amarra né na na diga dele e leva e o corpo de pátroco fica ali é sendo sujo mal trapilhado e ele não deixa que o heitor enterre o corpo de pátroco né nós já vimos isso um pouco esse problema do enterro né de você ter que fazer um um ritual funerário pro morto pra você fazer a luta né despedida pro morto que isso é um problema que tá é muito grande lá na Grécia parece no antigo né inclusive e aí nesta neste momento aparece né de uma forma muito interessante e lá os deuses estão a confabular sobre o que é isso e o Aquiles fez com o corpo de pátroco né e eu não me recordo agora exatamente o que Deus disse mas ele disse que pare Aquiles pois o que ele faz não é bom né e essa consideração Aristóteles vai questionar né por que não é bom né mas de contas ele não se vingou ele não fez a vingança dele não fez a e olha como é interessante que essa obra aqui também é uma obra é um obdito que trata de vingança né quando a baleia comeu a perna a perna do do capitão né ele quer se vingar ele quer matar a baleia comeu a perna dele e olha como isso é interessante pessoal porque isso fala profundamente da literatura né não é apenas a vingança em si que é que está gerando o problema tanto do Aquiles quanto do capitão Arrept né é algo um pouco mais do que isso né você tem ali um sentimento que ele ele ainda ele ainda não se transformou ele ainda não deu uma virada de chave para poder ser aproveitado na história né e por que que eu estou dizendo isso porque aparentemente para nós aqui isso é um efeito narrativo né a gente está vendo que aconteceu um problema esse problema é na narrativa é já não tem solução quando acontece o fato o Cristo está morto aquilo se fez por vingança e está dado isso não os gregos não quando chega esse Deus agora não me recordo qual é se é se é Zeus e diz ó que pare Aquiles porque o que ele faz não é bom ele está dizendo isso aí tem que ser transformado em belo de algum jeito ou de outro isso tem que ser transformado em belo e como é que se transforma isso em belo né isso é transformado em belo na própria ideia de que essa terrível sensação de vingança ali né não seja algo que a gente queira para a nossa vida também como leitores ninguém queira isso né então quando o Deus diz isso olha que ali que pare ali que cesse ali é para que é para que se entenda todo mundo entenda todo mundo está lendo a obra né que ali você não tem beleza ali você tem o oposto o anátema dela o oposto né que é a transgressão né e para os gregos a transgressão ela é importante para que seja o oposto eu não quero a loucura a híbris né eu não posso ter isso comigo quando 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 aí agora quando o Odisseu pede para ser atado ao mastro que que tape ele com cera aos ouvidos para não ouvir os cantos das sereias né de certa forma ele faz o mesmo né ele evita o contágio com aquilo que é é distribuidor da beleza né e o que é beleza o Odisseu tem um amor o amor a Penélope isso é a beleza mais profunda é isso que 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 Odisseu tem que ele precisa levar até o fim ele tem que chegar até aí aqui na história é nessa história aqui é e com isso eu já vou encerrando porque a gente já já estamos no fim na nossa nossa conversa nossa conversa de hoje nessa história aqui a beleza também tem essa finalidade ela quer ela quer ser a esperança né de que se passa por uma situação de profunda amargura profunda feiura de destruição por que não dizer porque nós estamos falando aqui de uma obra que ela tem elementos trágicos muito profundos quero falar desses elementos na aula vindoura na aula da semana na primeira né é porque são são interessantes para o literatório americano mas para hoje é interessante pensar nisso né porque o trágico é porque o feio porque é não optar pelo feio porque é que não se opta pelo feio né porque o feio ele afasta do belo e se ele afasta do belo ele afasta desse princípio constitutivo que para os gregos era o princípio mais importante até com o princípio estético né de trazer as coisas de volta a elas mesmas quando a gente fala de de é a gente fala de representação grego tem o nome para isso quando a gente fala de representação a gente às vezes pensa que a gente está falando de uma coisa que ela é externa né só os nossos sentidos captam e por isso os nossos sentidos estão estão entorpecidos pela 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 mundaneidade mimeses isso aí muito obrigado Antônio obrigado mimeses isso aí é é e aí por você estar com os sentidos sobrecarregados você não não está conseguindo sentir o que está de fato ali sendo mobilizado né você está sentindo a parte superficial do problema né e no entanto quando nós observamos é como os gregos queriam ter demnese né no teatro principalmente no teatro na estatutária né teatro estatutária tem a gente tem hoje uma relação mais mais viva com elas né teatro com estatutária né é tatuária tatuária a mimese era para ser a forma na qual as coisas são elas mesmas né e isso a gente acabou um pouco perdendo hoje no nosso nosso próprio vocabulário né porque quais obras de arte de fato conseguem representar aquilo que são elas mesmas né quais delas estão realmente de fato querendo ser elas mesmas e passando pela diegese que é também a paparnegação com ela mesma né e aí quando estou falando disso estou falando de retórica estou fazendo uso de um recurso filosófico antigo quer dizer a gente ter que se debater por contrário aquilo ali né olha diante da beleza você tem a feiura mas essa feiura né ela existe para mostrar que existe beleza também então esses dois pontos aí eles não são pontos que eles se entregam se não são antes pontos que são debatidos do próprio objeto que está está em conflito vamos dizer assim né e é isso um pouquinho o que eu queria trazer aqui para a gente começar hoje com uma aula né uma aula inicial uma aula de é de convite né isso é uma invitação né um convite para que vocês possam conhecer um pouco mais dos profundos horizontes nas quais as lágrimas profundas lágrimas desse oceano foram formadas muito obrigado a gente pode abrir para perguntas se alguém tiver sim por favor a gente vai perguntas questões eu tenho faça quantas páginas tem essa edição que você ficou segurando eu segurei ela ou ela me segurou né é ela tem de livro 593 mas tem uns apêndices zinhos aí ela vai para é as apêndices não não 649 649 é um pouco assustador né assim sobretudo para os dias de hoje que as pessoas não param mais tanto assim para ler mas esse livro está em domínio público né então quem não é não puder comprar por exemplo está em domínio público essa edição aqui eu tenho ela em pdf tá eu tenho ela em pdf então você pode olhar para os para os inscritos e dizer quais são os capítulos ou as páginas ou para quem já leu também serve como uma espécie de highlight né o que que é melhor reler isso isso essa edição que você tem se eu não me engano é da Cosec Naif não é sim e é mais votada né porque a editora fechou algum tempo enfim então seria legal também falar de outras edições que estão disponíveis hoje isso hoje você tem uma edição da Martim Claret e o pessoal não gosta da Martim Claret pelo trabalho tradutório delas mas é uma edição que existe tá inclusive eu não não fui atrás dessa edição não sei quem traduziu essa edição tá ela é bonita né é como diria o Machado de Assis né porque bela se manca porque manca se bela né e é é é perfeito falar isso mas a mesma tradução dessa da COSAC na IF aqui tá na 34 tá editora 34 tem essa aí essa aí essa aí isso aí é o que Antônio é essa aí você pode mostrar de novo por favor a da COSAC também é claro mas essa também é muito curiosa é essa é a que ficou da da COSAC né são os mesmos tradutores inclusive né e tem mais uma edição em português agora recente saiu eu não tô me lembrando agora mas eu não sei eu também não não fui ver os tradutores pra ver como é que foi o trabalho deles né eu tenho inglês aqui da Penguin Books também ah tá lá em cima essa edição quem traduziu essa edição que vocês têm essa aqui foi uma dupla de tradutores Irene Hershey e Alexandre Barbosa de Souza isso e ela ela tem apêndices essa edição com Antônio tem também tem apêndices se não me engano tem o ensaio do Camus né Antônio tem o ensaio do Camus né isso talvez seja interessante falar né porque o Raul Melville ele acabou sendo muito muito pensado por autores que foram trabalhar com o Fantástico né ou discussão do Fantástico né dois deles muito importantes o Camus e o e o Kafka né foram autores que se aproximaram muito do Raul Melville é pela idade do Fantástico que o Raul Melville apresenta não tanto nesta obra aqui né mas mais no Bartoli que é a obra mais célebre dele né chamava de fim de vida um continho que ele publicou e me deu bola pra ele aí de repente a crítica americana que é o que eu queria falar pra aproximar um pouco da crítica estadunidense né começa a resgatar as obras do Raul Melville não só as obras do Raul Melville como todo esse período da American Renaissance né foi os 20 anos ali de 1850 até 1870 mais ou menos né foi o período que foi o grande período desses autores todos né você tem você tem não eu diria que antes até 1850 1850 1850 1870 né você tem o você tem o o o falávamos dele nesses dias é o o o o você tem o você tem o o tem muita gente escrevendo nessa mesma época né por quê tem um porque pra isso que eu quero examinar na próxima aula a gente tem uma sociedade nova com um projeto que nunca foi feito até então, nascendo. E esse projeto acabou também fazendo que a literatura nascesse daí. Ela é como isso é forte, porque a gente às vezes pensa se parou aí, né? Não. No século XX, as coisas avançaram muito também nos Estados Unidos. E muito por essa obra aqui. Essa obra aqui foi uma espécie de carro-chefe até pelas questões do inglês, que essa obra tem aqui, da forma como o inglês é bem escrito, né? E acabaram me impulsionando com que ela fosse usada um clássico e um nome a ser demarcado na literatura americana. Mas não é isso que eu ia falar. Tem alguma pergunta? Hã? Se alguém quer fazer alguma pergunta. Sim. Olá, tudo bom? Meu nome é Antônio. Não é bem uma pergunta, é só um comentário. É que eu iniciei a leitura no mês passado do livro e fiz o diletantismo. Eu tinha acabado com o meu doutorado em que eu usei muito Bartabli. E aí eu disse, não, vou me lançar em Moby Dick, mas por curtição. E fui capturado totalmente pela baleia. E me surpreendeu que logo depois surgiu esse curso aí, que a gente pode buscar novas abordagens. e eu fiquei muito feliz. Acabei de fazer minha inscrição já. Vou divulgar também entre os amigos. Espero que estejamos juntos nos próximos encontros. É só isso. Eu gostei muito da abordagem a partir da retórica. Acho que pode ser um caminho interessante. muito bom, muito bom. Isso é outro ponto que eu quero levantar também no próximo encontro. É um pouquinho o que estavam lendo esses caras aí no século XIX. O que quais eram os horizontes de percepção de literatura deles. porque esses elementos que você vai encontrar na obra são elementos que se condensam no tempo. Vamos falar depois deles melhor. Mas isso é uma costumbre da sua curiosidade pela obra. É uma curiosidade muito boa, muito viva, uma diversidade. Você vê como é diferente do Bartow. Você tem elementos bem impressionantes, mas que eles conversam também. Eles também acabam conversando com essa obra. Olha só, tá filhado ali. Ela passou bem feliz. Meus filhos também... Pois é. É só o que me chamou muita atenção a distinção com relação ao Bartow. A coisa um pouco enciclopédica que a obra tem também ao apresentar o barco, cada elemento do barco, cada coisa, que é talvez muito decimonônica, muito do século XIX, e ao mesmo tempo dialoga com... Eu escrevo sobre o século XX, sobre vanguarda, sobre essa coisa toda, e fui totalmente, realmente capturado pela proposta do livro. Vamos em frente. Você vai ver que a vanguarda, Antônio, ela tem uma grande retaguarda, já diria o Aronso de Campos. retaguarda da vanguarda é o que eu acredito que faça a vanguarda ser considerada alta literatura. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, não vê. As cartas, por exemplo, o Nathaniel Horton por Melville, como é que as cartas foram escritas, como é que elas foram pensadas, o que estão discutindo ali. são princípios estéticos clássicos, basicamente. Então, grande parte disso a gente não dá conta, nossa cabeça não dá conta, muito em função da nossa própria educação, educação feminina. Não é clássico. Pelo contrário, a gente até acha o clássico, às vezes, até meio pernóstico, excessivamente exagerado ou desnecessário. Então, não é isso. Eu estou tentando mostrar aqui que o clássico é fundador também, e ele tem um trabalho de fundação e ele conversa, muitas vezes, sem você se dar conta, com elementos que são muito diferentes. A literatura fantástica, a literatura fantástica, ela não está conseguindo nada que não tenha sido discutido na história humanidade. Nada, não é preciso de nada. Então, você vê um Kafka, por exemplo, surgir no século XX, não surgiu nada. Esse Kafka, eu acho que é um bom tema interessante de pensar, mais próximo do sexto do barco e você vê ele mais próximo, lógico. Ainda que você tenha outros autores ali na escola inglesa, alemã, por exemplo, Robert Walser também, acaba caindo um pouco no... Acaba caindo um pouco no... Acaba caindo um pouco nessa ideia do absurdo também, o Walser, e eu acho que são bons elementos de conversa que a gente pode ter. Obrigada, então. acho que podemos... Podemos terminar por aqui. Muito obrigada, então, quem veio aqui, quem está assistindo a gravação. Obrigada, Esteban, mais uma vez, e até segunda-feira que vem, às 19 horas, está bem? Perfeito. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.